Pessoal, essa é muito boa. A Espanha está impondo um novo imposto a bancos e empresas de energia para evitar a inflação. Para resolver o problema da inflação, estão colocando imposto nas empresas. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Edersena e várias outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, é o que eu falo. Os argentinos estão certos. Não tem aquela música argentina preconceituosa pra caramba que fala que os peruanos vieram dos índios e os brasileiros vieram das florestas e os argentinos vieram de barco da Europa e não sei o que é lá e coisa e tal. Olha, realmente dá pra ver de onde é que veio a má educação financeira dos argentinos. Veio lá da Espanha. Olha que doideira, que ideia desse pessoal. Então, a ideia é a seguinte. A Espanha, tal como, na verdade, no mundo todo, está tendo inflação muito alta nesse momento. Os preços estão subindo no mundo todo. Aí qual foi a ideia brilhante, brilhante, do governo de esquerda lá da Espanha? Vamos aumentar impostos sobre bancos e empresas de energia elétrica de forma que, com esse dinheiro, a gente dá um bônus pra população pra acabar com a inflação e coisa e tal. Olha que coisa brilhante, né? Só que aquele negócio, gente, é o que eu falo sempre. Imposto é sempre imposto sobre a sociedade. Não existe esse negócio de, não, vou botar imposto sobre os bancos. Meu amigo, o banco vai repassar isso pros clientes do banco, vai acabar toda a sociedade pagando por isso. Ah, não, vou botar imposto em grandes corporações. As grandes corporações vão repassar o imposto e pronto. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Se você impõe aquele imposto, toda a sociedade vai pagar por ele. Não importa o nome que você deu, em quem que você aplicou primeiro, não importa nada disso. No final das contas, a sociedade como um todo que vai pagar aquele imposto. E aí, qual que é a ideia do pessoal lá? Ele fez um, aumentou 4,8% impostos em bancos pra evitar o aumento do custo de vida. Isso, vamos aumentar a tarifa do seu banco pra diminuir o custo de vida. Muito bom, o pessoal é muito inteligente, é esperto pra caramba. E também 1,2% em firmas de energia. Então, ou seja, como energia é um negócio que todo mundo usa, energia elétrica, aquecimento, esse tipo de coisa, então no final das contas também vai ter mais imposto lá. E essa é a ideia deles pra resolver, diminuir o impacto da piora do custo de vida. É realmente brilhante. Vamos aumentar os impostos pra diminuir o custo de vida. Aí, aquilo que eu falo pra vocês, se você coloca um imposto novo numa área, aquela área vai repassar o imposto. Ela não tem alternativa, não tem o que fazer, a não ser repassar aquele imposto pro cliente final. Só que, o que eles fizeram pra evitar esse tipo de coisa? Os parlamentares são muito espertos. Sabe como é que é? Papel aceita qualquer coisa. Olha só a desculpa que o cara deu aqui. Não, elas não podem repassar porque isso não são impostos, são taxas de... como é que é? Como é que ele chamou aqui? Ah, não se configuram como tributos, e sim como prestações patrimoniais de caráter público. Isso é uma outra esquizofrenia estatal que eu acho muito engraçada. Aqui no Brasil tem isso também, né? Ah, não, isso não é imposto. Isso é contribuição social. Aí muda tudo. Como? Não, é a mesma coisa. Meu amigo, se anda como um pato, nada como um pato, quaca como um pato, é um pato. Não importa se você chama de pato, de cachorro, de sei lá, chama do que você quiser. Não importa, é um pato. Ah, não, não é tributo. É uma prestação patrimonial de caráter público. Não. E o pior é que essa história aqui no Brasil é verdade. Vocês sabem, né? Os impostos, ao longo dos anos, foram sendo criados vários mecanismos para evitar que o governo aumente o imposto de supetão. Então, por exemplo, a noventena, o princípio da anualidade, o governo não pode aumentar impostos de repente. Ele tem que esperar 90 dias, tem que fazer de um ano para o outro. Então tem um monte de limitações. Aí chegou uma época, lá na época do Sarney, que o governo estava quebrado, precisava de dinheiro a qualquer custo. Aí o que ele fez? Ah, não, precisou fazer um imposto sobre os combustíveis agora. E aí o pessoal falou, pô, mas não pode. A Constituição proíbe imposto sem a noventena, sem anualidade e coisa e tal. Só pode fazer daqui a quatro meses e coisa e tal. Aí o Sarney reuniu com o pessoal lá. Não, não, então não vai ser imposto. Vai ser uma contribuição, um empréstimo compulsório sobre o combustível. Não interessa o nome que você dá, cara. É imposto. Não tem como não ser, cara. É a mesma coisa. Obrigou todo mundo que botava gasolina no carro a pagar mais caro. Ou seja, é o que acontece aqui no Brasil. E aí você fala, ah, não, mas o imposto não pode ter, tem que ter noventena, tem que respeitar. Mas a contribuição social, ou o empréstimo compulsório, ou sei lá o que for, aí não precisa porque é outro nome. É totalmente diferente. Não, cara, não é a mesma coisa. É imposto do mesmo jeito. No final das contas, não tem lógica nenhuma isso daí. Mas é aquele negócio, é papo de estatista. O objetivo do Estado é roubar você. Então não interessa o nome que ele dá às coisas, é sempre no intuito de roubar você. Então, aí ele está dizendo aqui que não pode tirar porque não são impostos, são prestações patrimoniais. E eles colocaram na lei uma multa de 150% se a companhia passar o preço aos preços finais. Passar o imposto aos preços finais. E aí eles falam, não, não vão repassar e coisa e tal. Só que aqui o pessoal está dizendo já, os especialistas, dizem que será impossível impedir que o novo imposto chegue ao cliente. Por que isso? Porque tudo bem, as empresas não vão virar assim e falar, olha só, agora esse imposto aqui, eu estou repassando para o preço final, eu vou aumentar tanto para repassar o imposto. Não é assim que acontece. Mas o que acontece é o seguinte, agora todas as empresas em um determinado mercado têm um custo um pouquinho maior. Então lembra aquela curva da oferta e da demanda? acaba mudando a posição da curva um pouquinho justamente porque esse custo agora é de todo mundo. Então mesmo que num primeiro momento a companhia não suba o valor, ela vai ser forçada a isso. Os concorrentes vão forçar, vão subir também. Vai ter uma demanda mais alta por aquele preço mais baixo. Então ele vai acabar subindo a curva da oferta e da demanda, o preço vai acabar chegando no cliente final de um jeito ou de outro. Se bloquear, nesse caso da energia, vai sair de alguma outra forma, vai encarecer algum outro custo e vai chegar no cliente final. Não tem como evitar. A curva da oferta e da demanda é uma lei física. Ela sempre vai acontecer. Se todas as empresas têm agora um custo maior, têm um imposto maior, a curva subiu um pouquinho e no final das contas encareceu o preço para o consumidor final, independente de qualquer coisa, independente de falar, de rabiscá-la no papel que não pode, ou que o nome não é imposto, o nome é contribuição social, não sei o que é lá, nem lembro o nome que eles botaram aqui, prestação patrimonial de caráter público, pato, galinha, pode chamar do que quiser, não interessa, é imposto. Enfim, está o pessoal percebendo que não vai dar certo, vai acabar encarecendo. Aí o que o governo vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro da sociedade via imposto e vai dar para a sociedade de volta, porque a ideia dessa coisa toda é botar esse imposto para distribuir o dinheiro, para aplacar o custo de vida e coisa e tal das pessoas. Só que ela vai estar tirando de um lado e botando do outro. Se o governo fosse totalmente perfeito, não tivesse nenhuma perda nesse dinheiro que entra de imposto e sai para a população, no máximo, ficaria no zero a zero, porque ela tirou da sociedade um tanto e injetou na sociedade mesmo um tanto. O problema é que o governo não é perfeito assim, sempre tem corrupção, sempre tem funcionário que vai dar um jeito de botar aquele dinheiro, vai direcionar aquela verba para uma outra obra lá não sei aonde, e no final das contas encareceu a economia da sociedade, esperando melhorar a situação, pioraram a situação. Pois é, dá para ver de onde é que vieram os argentinos mesmo, vieram de barco desse lugar aí mesmo, impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.